Olha, ética é uma coisa até intuitiva. A ética, na verdade, significa escrúpulo, honestidade, caráter, boas intenções, boa fé. E havia um antigo jurista em Roma, um upiano, que diz o seguinte, o ser humano tem que obedecer a três princípios fundamentais, que são princípios éticos. Primeiro, honeste vivere, em latim, significa viver honestamente. Neme nem ledere, significa não lese outra pessoa, quer dizer, trate as pessoas exatamente como você gostaria de ser tratado, uma tradução livre. E dar a cada um o que lhe é devido, sui quico e tribuere. Então, o piano, nessas três máximas, ele definia, na verdade, o que é ética. A ética é viver honestamente, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Isso são os princípios fundamentais. E o Celso, que era um outro jurista romano, lá do século I da era cristã, ele dizia que o direito nada mais é do que a arte do bem e da equidade. Quer dizer, a arte de fazer o bem e de tratar todos da mesma forma. Se não, os gregos, por exemplo, eles têm uma palavra, que o grego antigo tinha, uma palavra que se escrevia da mesma maneira, que, vamos dizer, aportuguesando, nós grafaríamos como etos. Só que, quando eles falavam etos com e aberto, eles queriam se referir a um comportamento ideal, de uma virtude. Já quando eles falavam etos, eles queriam se referir exatamente à colocação em prática dessa virtude. Já os romanos eram muito mais pragmáticos. Para eles, moris, que significa costumes, daí a palavra moral, significa a prática reiterada, repetida, e que, depois de tão boas que eram, poderiam ser consideradas como fonte de direito. Então, o próprio Código Civil Brasileiro, na sua introdução, na lei de introdução ao Código Civil, diz lá que, quando o juiz tiver diante de si uma questão para a qual ele não tem uma lei específica para julgar de acordo com essa lei, ele pode socorrer de outras fontes do direito, dentre elas os costumes, a praxe. Então, não tem lá uma diferença, assim, muito grande. Tem uma diferença, assim, muito sutil. Se a gente colocar o etos como o ideal de uma virtude, e o etos como a colocação em prática, então há uma certa diferença, realmente. Bom, o saudoso professor Miguel Reari, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ele tem uma tese que é dita por todos, que cultua o direito, que é a chamada Teoria Tridimensional do Direito. Para ele, uma lei, por exemplo, ela tem três faces. Primeiro, ela é uma apreciação sobre um fato social relevante. Então, acontece alguma coisa na sociedade, e depois, sobre esse fato, se fazem juízos de valor. Isso é, comportamento é importante, ele tem a ver com a vida, segurança, qualidade de vida, etc. Se a resposta for positiva, isso é o que a gente chama de valor ético da norma. Isso é, esse comportamento deve ser disciplinado por lei. Por quê? Porque ele é relevante para o todo social. Então, primeiro, o fato social, sobre o qual é feito o juízo de valor, quer que diga a respeito, como eu disse, à vida, à saúde, à liberdade das pessoas e tal. E, por fim, o suporte fático, objetivo, que é a lei. A lei nada mais é do que, vamos dizer, a prática de todos esses princípios que eu falei, a norma escrita. Então, eu vou dar um exemplo aqui bastante singelo, que eu sempre dava para os meus alunos, de teoria geral do Estado, que é ciência política. Então, eu diria, por exemplo, suponha que tenha alguém vendendo alimentos na rua, na feira livre, por exemplo. Eu dava o exemplo de pastel. Isso tem a ver com a saúde das pessoas, o alimento tem a ver com a saúde das pessoas, a qualidade dos alimentos, a gordura que é empregada para fritar o pastel, a higiene das pessoas que manipulam a massa do pastel. Será que isso não mereceria ser tutelado por uma lei? Não é que, alguns anos depois, a Prefeitura Municipal de São Paulo criou uma lei disciplinando como é que se deve vender pastel na feira? Então, veja, primeiro, fato social, fato de negócio, a venda do pastel na feira. Segundo, valor, saúde da população. Terceiro, uma norma. Então, tem a norma disso, como é que tem que ser a própria vestimenta da pessoa que prepara o pastel, que ela tem que higienizar as mãos, que a gordura não pode ser usada mais do que X vezes e assim por dentro. Então, a ética, na verdade, é o espírito da norma, é a alma da norma, é o fato que inspira a própria norma. Isso é, esse fato merece ser disciplinado por lei? Essa é a resposta ética que vai dar. Sim, é um comportamento que merece ser tutelado. Nesse sentido, então, feita essas considerações, toda lei tem que ser ética, quer dizer, tem que ter um valor para preservar algum bem muito mais do que a própria lei. Bem, na verdade, o nosso Código Geral de Ética, que foi assinado pelo Governador do Estado, em 2014, através do Decreto 60.428, ele não é uma novidade. Quer dizer, outros estados da federação já tinham o seu Código de Ética, algumas empresas públicas também já têm Código de Ética no âmbito federal, no âmbito estadual. Então, não era novidade e nós adotamos a mesma tática quando eu ajudei a fazer o Código de Defesa do Consumidor em 1988. Isso é, nós aproveitamos a legislação de outros países que já tinham uma lei de defesa do consumidor e foi muito a propósito, porque, na verdade, o Código de Ética, ele está ligado, vinculado a uma lei 10.294 de 99, assinada, sancionada pelo Governador Mário Covas, e que tratava da qualidade do serviço público prestado ao cidadão do Estado de São Paulo. Isso é, serviço público diretamente prestado pelo Estado, como saúde, educação, segurança pública, transporte, ou através de empresas públicas. Concessionárias é outro problema, não é? Então, na verdade, eu diria que essa lei 10.294 é o Código de Defesa, não do consumidor, porque o consumidor se refere a empresas, mas o Código de Defesa do usuário do serviço público do Estado de São Paulo. Tanto diretamente através do Estado, pela sua Secretaria de Estado, como pelas empresas públicas do Estado de São Paulo. Bem, a Comissão de Ética, a qual eu pertenço, ela foi criada em 2011, e o Código de Ética foi elaborado através do decreto expedido pelo Governador Alckmin, em 2014, e ele é um Código que, então, obedece a essa lei estadual da época do Governador Alckmin, estabelecendo três preocupações fundamentais, trazendo três preocupações fundamentais. Primeiro, a qualidade do serviço público, recomendações de como devem ser prestados serviços públicos pelos funcionários do Estado, e os meios para reclamar se esses serviços não são prestados corretamente, a lei. E o Código de Ética, na verdade, ele vai estabelecer alguns parâmetros, como nós veremos depois, e alguns princípios que devem ser obedecidos por aqueles que prestam esse serviço público. Então, o Código de Ética foi estabelecido pelo decreto 60.428, de 2014, mas a nossa comissão, como eu disse, está ligada diretamente a essa lei de qualidade do serviço público. No que diz respeito a reclamações, merecem também citação aqui, não apenas a Comissão Geral de Ética, como também o Conselho de Transparência, que é um outro órgão criado também pelo decreto 57.500, e as ouvidorias. Então, as ouvidorias de diversos órgãos públicos do Estado foram estimuladas exatamente a recolher essas reclamações e sugestões de melhoria dos serviços públicos. Então, tudo está, na verdade, ligado a essa qualidade, que o cidadão do Estado de São Paulo merece o respeito por parte do poder público, porque, na verdade, é ele, o povo, que paga o salário dos funcionários públicos e que, portanto, devem oferecer aos cidadãos serviços públicos de boa qualidade. Bem, em primeiro lugar, a Comissão Geral de Ética, ela não tem poder de punir eventuais distorções do comportamento dos funcionários. Isso é, dos chamados, o código não chama de funcionários, chama de agentes da administração pública. Então, nós não temos o poder de punir. Quem pune são as corredorias, a corredoria geral do Estado, enfim, aqueles órgãos que têm esse poder de punição. A nossa função, basicamente, é recomendar, por exemplo, aos diversos órgãos de administração superior, as secretarias de Estado, ao próprio governador e outras autoridades, que adotem certas medidas para corrigirem eventuais distorções ou atos até atentatórios à própria ordem jurídica, de corrupção, enfim, de algum comportamento que se desvia do bem, do bom comportamento, como eu disse, que é um comportamento ético, de honestidade, boa prestação de serviço à população, etc. Então, basicamente, o que a Comissão de Ética faz? Primeiro, ela atende aos próprios funcionários, aos próprios agentes de administração, quando eles têm alguma dúvida sobre se eles devem ou não devem agir dessa ou daquela forma. Como, aliás, nós já recebemos uma das consultas, nós recebemos umas duas, pelo menos, era a respeito, escuta, eu posso ou não posso agir dessa forma? Eu devo ou não devo comparecer a certos convites, atender a certos convites de eventuais fornecedores do Estado? Ou então, eu devo ou não devo, o fulano que é meio parente, ainda que parente longínquo, ele pode ser contratado, ainda que mediante concurso, etc. Então, coisas que nós analisamos com todo cuidado e damos, então, essa consulta para o próprio funcionário, o agente da administração pública. Ou então, pode ser representação, isto é, uma reclamação de um cidadão, como já houve também, a respeito de algo que ele acha que está errado na administração pública. Então, nós analisamos e dissemos, realmente o senhor tem razão. E recomendamos ao Ministério Público, que é um órgão público também, ao qual eu pertenci durante mais de 30 anos, que são as promotorias de justiça e as procuradorias de justiça, que me parecia que naquele caso era o caso do Ministério para fazer alguma coisa. E também que fosse encaminhada à Assembleia Legislativa uma proposta, enfim, uma recomendação. Então, na verdade, primeiro, nós vamos consulta aos próprios agentes da administração, nós também atendemos a reclamações dos cidadãos e fazemos recomendações no sentido de melhorar. Por exemplo, uma coisa que ficou fora do Código de Ética e que a gente se propõe a analisar com bastante cuidado para ver se cabe ou não cabe, se precisa de uma lei ou não precisa de uma lei, se o próprio governador poderá baixar um decreto para disciplinar, é a questão do lobby. A questão do lobby. O lobby nada mais é do que o fato de um grupo de pressão, de um grupo de interesses, de empresas ou de uma própria associação, levar ao Legislativo e ao Executivo as suas pretensões, que muitas vezes são legítimas. Uma coisa é a corrupção, outra coisa é o lobby. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe até uma lei específica desde 1946 disciplinando quem pode fazer lobby. Os lobbyistas têm que ser registrados, tanto no Congresso americano quanto nos órgãos do Poder Executivo. tem que ter credencial, tem que marcar uma audiência previamente, aquele que vai atender pode até recusar. Uma coisa que nós colocamos no Código de Ética, que não chega quase chegando lá nessa questão do lobby, é a questão, por exemplo, que os agentes da administração pública, quando vão atender uma pessoa de fora da administração, recomenda-se que esse funcionário, esse agente da administração, se faça acompanhar de um outro. É uma prática que eu sempre adotei, por exemplo, quando eu era Procurador-Geral de Justiça do Estado. Então, quando alguém de fora da instituição ia falar comigo, eu sempre pedia para alguém da área específica, por exemplo, se era da área do meio ambiente, eu pedia para o promotor de justiça, que era meu assessor, me acompanhar, se era da área do consumidor, embora eu seja especialista na matéria, eu pedia para o colega me assessorar. Enfim, sempre para ter alguém, para não ter dúvida, a transparência e da boa intenção, tanto daquele que ia me procurar, como a minha boa intenção de bem atender, mas até certos limites que a gente não pode ultrapassar. Então, basicamente, é isso que a Comissão de Ética faz, com base no seu Código de Ética, que, como eu disse, está em vigor desde 2014. O Código Geral de Ética, na verdade, ele traça alguns parâmetros, lineamentos, e até conselhos, que não são novidade também, que já estão na Constituição Federal, que dizem ao funcionário, por exemplo, que ele deve agir com cortesia, com exação, isto é, deve cumprir exatamente o dever, pelo qual ele foi contratado no meio de concurso ou não, ou nomeado, que ele deve tratar o público, o consumidor do serviço público, bem, que ele deve motivar os atos restritivos, quando o consumidor cidadão requerer alguma coisa, se for para indeferir, por que ele indeferiu, enfim, agir com presteza, clareza, lianeza, isto é, educação, com relação àquele que lhe paga o salário. Em segundo lugar, também, o Código, ele recomenda ao funcionário que ele evite receber presentes de pessoas de fora da administração, que ele evite participar de alguns encontros ou eventos que não estejam lá muito de acordo com aquilo que ele próprio vai sentir que não é razoável que ele participe, que depois poderá comprometê-lo e a própria administração. E ele deve colocar os interesses públicos da administração acima dos seus interesses pessoais. Lembrando que também os agentes de administração pública devem manter na sua própria vida pessoal, como na vida funcional, internamente e para o público, um comportamento exemplar de uma pessoa proba, isso é, honesta, de uma pessoa que está ali para cumprir o seu dever, lembrando que, na verdade, ele não está fazendo mais nada do que a sua obrigação. Que ele foi contratado pelo serviço público, quer por nomeação, quer por concurso, para prestar um bom serviço à população. Obrigado.